10 horas e 32 minutos 25 graus e sete décimos é a temperatura nós estamos voltando com o troca de ideias para falar sobre conscientização ecológica especialmente depois do que a gente viu na ação Viva o Taquari Antas Vivo que aconteceu no dia vinte e três de março recentemente em sete municípios do Vale do Taquari e estivemos especialmente ali em Lajado ou aqui em Lajado as margens do Rio Taquari no Porto dos Bruder no Parque Neis Santos Arruda acompanhando essa ação no total dos sete municípios dois fizeram atividades mais educativas com oficinas com plantio de mudas né os outros cinco tiveram recolhimento de lixo foram quatro toneladas e meio de lixo com ajuda de quinhentos e cinquenta e quatro voluntários décima sétima edição do Viva o Taquari Antas Vivo e lá nós conversamos com a bióloga Elisete Maria de Freitas para quem acompanha nossas redes sociais já deve ter visto esse conteúdo a preocupação com a grande quantidade o volume de garrafas de vidro especialmente de long necks de champanhe de vodka enfim e elas não foram todas deixadas as margens do Rio Taquari ou no barranco do Rio Taquari ou no leito do Rio Taquari são garrafas que ficam espalhadas pelas cidades mas quando vem uma enchente ou quando vem uma enxurrada enfim ela acaba sendo levada para outros locais só para ter uma ideia nós tivemos em venâncio mil seiscentos e setenta e oito quilos de lixo recolhidos em estrela mil e setenta e dois lajado ficou em terceiro lugar com mil e um rocaçalhas foram setecentos e vinte quilos e borretiro do sul cinquenta e sete quilos e em lajado não foi a maior quantidade de garrafas de vidro foram sessenta e um quilos sessenta e um quilos e quatrocentos gramas de garrafas de vidro que foram recolhidas ficou na frente madeira com duzentos e setenta e dois depois tecido cento e quarenta e nove quilos plástico cento e quarenta e um ferro cento e seis dentre outros itens então para falar dessa realidade e a conscientização porque não adianta reclamar da prefeitura que ela não faça coisa seja a prefeitura de lajado de estrela de teutônia de encantado município que for se nós não fizermos a nossa parte tem a questão também de separar o lixo em casa né temos a a coleta seletiva em lajado então que que custa tu pegar o teu lixo e botar isso aqui é lixo seco isso aqui pode ser reciclado tu põe num lixo num saquinho e coloca lá no dia que vai passar o caminhão pro recolhimento os demais é aquilo que não pode ser aproveitado aí sim vai pro aterro sanitário enfim vamos ampliar esse tema com a Elisete Maria de Freitas professor e pesquisadora dos programas de pós-graduação em biotecnologia da Univates tudo bem Elisete obrigado por ter aceitado nosso convite bom dia bom dia eu que preciso agradecer é muito bom estar aqui é muito bom falar sobre este assunto né então obrigada pela pela oportunidade né então eu eu gostaria de destacar algumas algumas coisas quando a gente fala em quilos de garrafas que a gente recolheu parece pouco mas a gente quando a gente para e pensa no que isso significa em número de garrafas isso é muito e ainda mais na água que muitas vezes fica acumulada dentro e que acaba proliferando um mosquito que a gente não quer e um outro mosquito que tá chegando aí pertinho de nós e que representa mais uma ameaça e isso tudo é resultado do desequilíbrio ambiental que a gente promove outra questão assim que eu acho que é fundamental que a gente destaque nas nossas falas quando a gente fala em conscientização ecológica ou conscientização ambiental é vamos conscientizar as pessoas né então é eu tenho a percepção e isso eu acho que é algo que aconteceu comigo ao longo da minha vida ninguém vai conscientizar ninguém a conscientização é algo que vem de cada um é a partir daquilo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida é a partir daquilo que a gente vai vendo que a gente vai percebendo e que a gente precisa mudar então é o que que eu vejo que que eu sinto bom eu sei que se eu não der um destino correto para esse resíduo ele vai 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 acumular água ele vai poluir o solo ele vai poluir a água então eu tenho que ter a percepção de que eu preciso mudar então a promover conscientização ambiental é cada um que precisa promover a sua própria conscientização o que nós temos que fazer são ações que sensibilizem que promovam conhecimento então se lá na minha escola eu quero que o meu aluno que que o meu que o meu grupo de trabalho perceba que é preciso separar os resíduos como isso vai acontecer no momento em que ele é entender que cada organismo tem a sua função vamos usar um exemplo muito simples dos sapos que a gente quase não vê sapo né e as pessoas tendem a fazer o que aí tem nojo tem meu deus eu não gosto de sapo enfim só que o que que a gente tem hoje uma proliferação de moscas proliferação de insetos enfim e é o sapo que faz esse trabalho então quando nós passamos a ter essa percepção que tanto que que cada organismo que está vivendo nesse ambiente tem a sua função por exemplo os urubus né meu neto é fissurado por urubus e gaviões ai urubu nossa que nojo não gente ele faz um papel fundamental essencial na natureza então quando nós percebemos que tudo precisa estar interligado e que está interligado e que tudo depende de tudo e que nós estamos lá na ponta dessa cadeia e que a gente depende desse ambiente em equilíbrio nós vamos nos conscientizar de que cada um vai se conscientizar de que precisa mudar de que precisa adotar ações e então ele vai perceber o que que está fazendo no seu dia a dia que não está legal né mas como a gente faz para chegar efetivamente a isso porque por exemplo tá eu tô dando de carro eu não jogo nenhum lixo não não faço essa parte guarda o lixinho ou ali no carro leva em outro lugar mas talvez eu faça alguma outra ação que prejudique o meio ambiente e vice-versa outra pessoa talvez jogue o lixo pela janela mas faz alguma outra de conscientização como a gente faz para chegar nessas pessoas e na gente mesmo o que que eu fazer de errado como é algo complexo primeiro eu acho que cada um precisa se analisar que só saber não resolve também né precisa fazer então nós precisamos de ações de atividades de educação ambiental pelas que que atinja restaurantes que atinjam igrejas que atinjam escolas os professores precisam ser preparados para uma educação ambiental diferente tá então nós temos que que promover ações tanto reportagens enfim que mostrem o quanto que que todos esses organismos que compõem a natureza são importantes nós temos que que promover ações em que oficinas por exemplo a atividade do ação da do vivo taquari vivo taquariantas vivo né que promoveu aquela ação de recolhimento é interessante é importante mas a partir dali nós temos que ver o que que nós temos que fazer então a gente começou a perceber opa nós temos um grupo que não está tendo uma atitude correta em relação a isso então nós temos que começar a conversar com essas pessoas mas aí não é a conscientização ecológica ambiental que você disse ações que sensibilizam para a promoção de conhecimento e uma percepção de cada um de que ele precisa mudar seria sensibilização talvez mais do que conscientização sem sensibilizar tu promove o conhecimento porque no momento em que eu conheço em que eu sei que cada coisinha tem a sua importância eu começo a mudar o que que a gente mais peca hoje em dia eu gente eu falo a sociedade como um todo aqui na nossa região é eu me lembro que nós falamos ali no dia e você sua colega também da área da biologia estavam muito impactados com aquela quantidade de de vidro né e e por mais que a gente tenha deixado bem claro no vídeo na matéria explicado que não era somente a garrafa que fica ali que as pessoas deixam na beira do rio que elas vêm de tudo que é que é parte da cidade muitas pessoas estavam criticando somente aqueles que usam o rio e não é isso né então o que que a gente mais está pecando a sociedade como um todo qual é além de além de não ter esse conhecimento do urubu né de sapo enfim essas situações aí que são mais específicas ainda mas o que é que seria básico a gente fazer que a gente tá errando ainda em pleno dois mil e vinte e quatro então são tantas coisas agora nossa quanta coisa para eu te responder eu acho que a gente precisa a primeira coisa é dar menos valor ao ter a gente quer muito e o econômico tá tendo uma prioridade muito grande em nossas vidas nós queremos expandir produção produção então indo para a questão agrícola por exemplo né grandes extensões de terras é aumentar a produção e a gente tá esquecendo de que para que a gente produza um fruto a gente precisa dos insetos então a gente tem que começar a mudar um pouquinho eu preciso produzir mas eu também tenho que entender que se eu não tiver uma natureza preservada eu não vou ter produção eu preciso entender que se eu não tiver vegetação por aí eu vou ter alterações climáticas que se eu continuar desmatando tanto nós vamos seguir aumentando essa nossa essas alterações climáticas que vem acontecendo nós temos que diminuir com essa cultura do descartável eu vou dizer uma coisa para vocês eu deixo de tomar água se eu esquecer a minha garrafinha em casa ou se eu não tiver a minha xícara e eu tiver que pegar um copo de plástico eu não faço isso então este eu acho que é um dos nossos maiores erros é a política do descartável que predomina é é fazer um aniversário desculpem quem quem faz isso mas são são coisas que a gente precisa começar a mudar é você fazer um aniversário usando pratinho de plástico usando garfinho usando colherinha mais fácil exato a gente a gente está indo pelo prático estamos esquecendo do que é mais importante para nós que é a preservação daquilo tudo que nós precisamos eu costumo dizer para os estudantes quando eu trabalho com eles nós poluímos a água que a gente bebe a gente está poluindo o solo onde a gente produz o nosso alimento nós estamos matando os insetos que são eles que polinizam principalmente as abelhas e outros animais também que polinizam e que nos garantem os frutos a gente está caminhando na contramão das nossas necessidades então nós é preciso rever tudo tá e a gente peca também em não perceber a importância dos outros organismos de achar que nós somos aqui que nós podemos tudo nós não podemos nada eu faço esse exercício com os estudantes nós somos superiores então tá então agora todos parem de respirar não vamos mais respirar é um gesto simples que nos faz perceber o quanto nós dependemos de tudo que tá aqui um gancho e um ambiente que é bastante é frequentado aqui em lajado e que começou a funcionar agora no início desse ano de dois mil e vinte e quatro vou citar o exemplo do clube tira e caça e no momento inicial puxa vida isso não foi muito legal porque tirou a praticidade que é o que tava falando a professora elizete que é eles não disponibilizam mais copos descartáveis agora é um copo plástico que tem identificação do clube e aí tu compra alguma bebida algum líquido lá pra tomato que é um copo tu paga cinco reais e o que eu acho mais legal não é pra gerar dinheiro pra eles no final quando vai embora do clube tu devolve o copo tu ganha os cinco reais de volta quer dizer não é pra gerar lucro tu quiser levar pra casa o copo leva fica pra lá enfim crianças adoram esse tipo de copo mas eu acho que é por aí né pequenos gestos que que começam a despertar essa conscientização ou essa sensibilidade né exato na minha casa por exemplo a gente tem lá em casa é um é interessante conhecer como eu tenho eu tenho na minha casa assim toda essa questão da separação dos resíduos e no mercado gente eu saio nas lojas eu preciso comprar alguma coisa eu tenho que sempre optar pelo que tem menos embalagens e quando quando eu tiver saindo do mercado será que eu preciso estar levando tanta sacolinha pegue os encaixas os encaixos de papelão se não tem a sacola nós não precisamos de tanta sacolinha quanto a gente leva pra casa então são gestos assim gramado proibiu né a venda de sacola será que isso vai chegar pro rio grande do sul como todo vai chegar em cada em cada município tem vários como é que é não é o supermercado é o atacado tem vários atacados aqui que já fazem isso em lajada sim então lá na minha casa se chegar alguém com a sacolinha foi no mercado e pegou sacolinha por que que você pegou essa sacolinha que que aconteceu não eu não deixo passar nada separou resíduo errado a leva bronca né então e assim a gente a gente construiu isso desde desde cedo com todos né e eu gostaria assim de comentar por exemplo ainda me parece que virou assim meio falar em cuidar do destino dos resíduos que a gente dá ficou meio banal assim é meio digamos assim banalizado esse tema se eu chegar na rua e disser para o pessoal que tá bebendo pá você recolhe o lixo recolhe esses resíduos depois as garrafas eles vão rir da minha cara né mas a pessoa chega no local ela ela gostaria de estar num local limpo sim assim é mas quando sai aí é o que eu costumo dizer também as pessoas cortam as água ai mas essas árvores aqui então vamos vamos cortar as árvores né na rua acontece acontece muito mas na hora que quer estacionar o carro todo mundo quer uma sombra né então assim são coisas que a gente faz que não bate né então virou muito acho acho que falar dessas questões ambientais como tá muito banalizado hoje nós temos que mudar mais né é um exemplo que nós estamos fazendo aqui eu acho que vamos comparar com 10 anos atrás talvez esse tipo de discussão ainda seria meio tópico né hoje em dia as coisas acontecem talvez ainda a passos lentos né especialmente para quem trabalha nessa área né como como é o seu caso mas eu acho que as coisas estão acontecendo bom tem a cop que discute nessas questões aí internacionalmente acho que temos o esse esse marco regulatório saneamento básico está sendo mais discutido agora porque a gente tá vendo os efeitos do clima isso é uma resposta também né sim sim mas eu acho que nós não estamos atingindo a toda a população quanto será da população que está sendo atingida não sei eu não sei eu te dizer isso em percentual mas o que a gente percebe e eu não gostaria assim de também de ficar a determinado grupo não está sendo atingido eu acho que nós é que temos que começar a observar e ver cada um precisa observar e ver né me parece que a gente tem um grupo sendo sendo atingido talvez talvez aquele que está mais mais ligado a essas questões com empresas com alguma coisa assim meios de comunicação talvez mais sensível a receber também informação mas nós temos um grupo da sociedade ou talvez mais que não estão sendo sensibilizados e as nossas campanhas elas precisam ser de sensibilização a nossa região o o ajado vamos falar de lajado tem essa sensibilização eu acho que falta muito acho que falta porque quando a gente fala em sensibilização ou eu e não numa eu e na escola eu enquanto professora de uma escola eu ir lá e promover a eu vou fazer educação ambiental na escola e vou implantar a coleta seletiva de lixo desculpem gente isso não é educação ambiental isso é um resultado de ações de educação ambiental promovidas porque quando os meus estudantes estiverem conscientes quando eles desenvolveram aquele conhecimento todo e estão sensibilizados eu vou partir automaticamente para a separação ele não vai mais misturar entendam então a própria educação ambiental sendo praticada nas escolas ela tem que ser diferente ela precisa tem um ouvinte que fala sobre isso aqui ah que legal deixa eu ver aqui o Daniel ele fala penso que a educação para o trânsito e a educação ambiental deveriam ser matéria de escola Daniel do bairro americano que manda o recado aqui pra gente no 999787885 então ele tocou num assunto bem interessante não vou falar de trânsito porque não entendo mas quando se fala em educação ambiental todas as escolas precisam praticar educação ambiental isso é existe uma lei existe a política nacional de educação ambiental e ela prevê que todas as escolas realizem atividades ações de educação ambiental não deve ser uma disciplina uma matéria um componente curricular porque é algo que tem que ser abordado em todos os componentes curriculares da escola e educação ambiental tem que constar no plano político pedagógico da escola e consta é então a gente já fez duas pesquisas sobre isso eventualmente consta lá a educação ambiental mas da forma como consta ainda não atende a necessidade e também não atende o que a política prevê e nas universidades todos os cursos de licenciatura lá sim precisa ter o componente curricular de educação ambiental todas isso é lei está previsto na lei então as universidades precisam ter esse componente curricular pra que eles preparem os professores para atuar com educação ambiental nas escolas de todas as disciplinas todas as áreas e nas escolas tem que ser ações realizadas ao longo do ano por todos os professores e esse é um outro erro que tem se responsabiliza professores de geografia e de biologia, ciências muitas vezes educação física e os outros ficam muito neutros então isso é outra coisa que precisa ser modificada é que o Luciano Salvini diz prof. Elisete, que bom te ouvir manda um abraço aqui ai, obrigada já no estampinha também não podemos andar pra trás temos que nos adaptar ao progresso e o desenvolvimento o descartável não sai mais do futuro a curto e médio prazo temos que começar agora, já ele fala mais ele diz, na minha opinião temos que sim fazer uma campanha maciça em escolas, na comunidade em geral não é porque eu não larguei aquele lixo que eu não possa juntar mas sem a obrigação de juntar e colocar no lixo se eu quiser ver a cidade mais limpa tenho que começar por mim esse é o meu compromisso para com a comunidade e comigo próprio excelente, essa fala dele quem é? Jairo Estampinha Jairo, isso é outra questão é responsabilidade de cada um eu produzo eu sou responsável pelo destino correto gente, eu viajei agora pro Paraná numa coleta de plantas de uma pesquisa que a gente tem eu trouxe todo o resíduo pra casa eu cheguei em casa e fiz a separação eu não consigo deixar o resíduo numa lixeira se eu não tenho lugar se eu não sei que lá naquela cidade tem coleta seletiva eu recolho tudo, eu trago pra casa e não custa nada se fosse possível dar uma dica agora pro nosso ouvinte pra nós aqui, enfim por onde a gente começa? hoje, o que eu faço? hoje? hoje, o que eu posso fazer hoje? então, reduz o consumo comece a ter a sua garrafinha pra tomar a sua água já estamos no caminho certo antes de tomar a garrafa começamos bem isso aí leve reduzir agora vão brigar comigo mas o resumo da garrafa reduzir o consumo da água na garrafinha pequena gente tenham em casa o galão abasteçam a sua garrafa e o restante vão lá nos bebedouros então, assim esse tem que ser o nosso primeiro passo e é cada um ter a separação na sua casa e quando forem no mercado reduzam a sacolinha acontece muito mas você não quer a sacolinha? mas por que eu vou levar essa sacola? eu boto às vezes uma coisa enorme quero botar dentro de uma sacola mas todo mundo vê o que eu estou levando eu não preciso ter essa sacola então, assim são coisinhas mínimas do nosso dia a dia que a gente pode fazer a diferença vamos parar de matar os bichinhos? vamos parar de matar cobra? de matar aranha? de espantar? deu nós temos que valorizar tudo o que tem plantar árvores plantar flores na nossa casa ter abelhas sobre árvores, então professora Elisete Maria de Veiras bióloga, professora da Univates tem duas situações uma que nós tivemos mais uma vez uma manifestação a senhora falou de desmatamento embora a gente questionou logo a prefeitura quando foi feito o desmatamento ali junto às câmaras mortuárias o secretário do meio ambiente Luiz Benoides que vão ser replantadas acho que até ali naquele local e em outro local também mas o que que impacta? tirar as árvores que estão em um local e replantar em outros locais ou plantar novas mudas em outro local e também eu sei que a senhora tem um trabalho forte aí em relação às margens dos nossos rios já tem uma ação sendo realizada no Rio Forqueta e também o Itacoari merece uma atenção especialmente depois do que nós vimos no ano passado bem, então isso é um tema grande a gente precisa de mais um programa eu acho primeira coisa quando a gente faz corte de árvores a gente tem que observar se elas são nativas ou se elas são exóticas e invasoras porque a gente tem duas grandes categorias aí na verdade a gente tem assim nativas, exóticas e exóticas e invasoras se eu estou falando do corte de uma espécie de um indivíduo de uma espécie exótica invasora digamos a uva japonesa o cinamomo o pinus tem que cortar a gente porque são espécies que são muito prejudiciais essa é a primeira situação bom, precisamos alargar uma rua a gente sabe de tudo isso eu tenho que prever antes vamos prever bom, nós temos o corte aqui onde é que está faltando árvores na nossa rua nas nossas calçadas então a gente pode citar N calçadas aí que estão precisando do plantio nós temos que ser bem assim, proativos em relação a isso temos muitos locais para serem plantados bom, mas o que nós vamos plantar? espécies que são regionais espécies que são nativas espécies que têm um bom desenvolvimento eu vi, tem uma situação aí que foi plantado quaresmeira não vou lembrar agora o nome científico da outra e elas não estão se desenvolvendo porque são plantas que não vão ter um bom desenvolvimento nesse tipo de solo nesse tipo de clima com tanta exposição então a gente precisa rever isso quem pode orientar quanto a isso? nós mesmos podemos orientar diretamente com vocês? pode ter essa orientação? a gente pode, a gente tem muito até amanhã nós temos uma escola eu não sei qual é a escola da região se é alagiado se é outra cidade que está nos procurando para ver que tipo de plantas colocar querem fazer um projeto na sua escola gente, isso é maravilhoso porque essa pessoa não sabe e também não sabe onde conseguir a informação mas a gente vem trabalhando com isso há muitos anos desde que eu trabalho com pesquisa a gente trabalha com isso então é a escolha correta das nossas plantas as nossas ruas precisam de árvores nós temos que ter as árvores elas vão ajudar a amenizar o nosso clima que é tão quente aqui e aí nós temos que pensar em árvores que vão ter um bom desenvolvimento essa é a primeira situação então nós temos que dar prioridade para as árvores nativas nós temos que ver onde precisa e nós temos que plantar porque não adianta eu querer árvore para botar meu carro embaixo mas na primeira oportunidade eu vou estar cortando e eu falo isso porque a gente sabe de pessoas que na frente da sua casa às vezes cortam árvore que não enxergam direito na rua enfim então temos que ter esse cuidado em relação aos rios bom então nós lançamos acho que faz umas duas semanas dois guias um guia que indica quais são as espécies para serem plantadas em baileira de rios bem ilustrado está de acesso livre a gente pode passar para vocês também para que vocês possam divulgar nas redes sociais da rádio acesso livre bem ilustrado para que as pessoas vejam conheçam e saibam o que realmente pode ser colocado na beira do rio e um outro que diz o que nós não podemos ter na beira do rio o que nós temos que tirar aquilo que dificulta o crescimento das plantas nativas e que não preservam as margens então muitas vezes a gente diz ah mas tem vegetação na beira do rio alguém me escreveu logo logo depois do primeiro evento mas tinha lá a crotalária crotalária não braquiária que é uma gramínea vamos encher de braquiária não onde tinha braquiária não preservou nada não protegeu nada na margem do rio Taquari então existem árvores existem espécies que são específicas para o plantio nesse tipo de ambiente que tem um sistema radicular que vai ajudar a segurar o solo que vão ter um crescimento elas não vão não vão crescer muito elas vão ser cheias de ramificações e que vão ajudar a reduzir a força da água então esse cuidado a gente precisa ter além disso a gente vem dando dando oficinas dando fazendo seminários para estar promovendo esse conhecimento mas a gente também tem que cuidar de uma situação que quando a gente tem um barranco que a gente tem muitos casos agora totalmente reto 90 graus não adianta ele botar a árvore esse barranco tem que ser preparado antes ele tem que ser inclinado a gente fala de chão friar os barrancos nós temos que usar uma proteção com rochas ou troncos enfim para segurar esse solo e aí a gente poder estabelecer ali espécies plantas que vão realmente cumprir com a função que elas têm de segurar este solo e proteger a margem e nós precisamos de vegetação nas margens está certo professora Elisete muito bom bate-papo interessante a gente pode marcar outras vezes também o pessoal está está participando também os pontos de ônibus não tem lixeiras inclusive nos diques está sempre cheio de lixos as lixeiras são do outro lado da rua mas as pessoas não vão levar largam o chão Neuci Lopes manda o recado a Lizete Fir ela diz bom dia meu pátio bem arborizado manda uma foto inclusive aqui cheio de árvores quem puder tiver um cantinho plante uma duas várias árvores e o outro ouvinte que não quer ser identificado no ar a gente conhece aqui ele diz porque eu não posso derrubar uma árvore mas as loteadoras derrubam vários hectares de mata lembrando que sou contra derrubar árvores derrubar matas é pura ganância por dinheiro as participações do 999787885 temos para uma próxima conversa professora Elisete bióloga muito obrigado pela participação aqui na Rádio Independente ok então eu que agradeço a oportunidade né e só deixando um recadinho plantem flores plantem qualquer muda de arbusto de espécies mais herbáceas arbóreas usem plantas nativas nos pátios das casas de vocês e tenham abelhas eu tenho dois enxames de abelhas no pátio da minha casa e é maravilhoso um bichinho de estimação é um pet maravilhoso muito obrigada Elisete Maria de Freitas professora pesquisadora bióloga da Univates ótimas dicas aí pra gente começar a cuidar mais do nosso meio ambiente quem não acompanhou quiser acompanhar na íntegra depois vai estar a entrevista lá no YouTube da Rádio Independente assim como a matéria no nosso site independente.com.br a respeito desse bate-papo